Lulú, qual é o nome do personagem da Bíblia que era chamado de amigo de Jeová? Luísa? Abraão. Abraão. E como se chamava a esposa de Abraão? Luísa? Sara. Como se chamava, Luísa, o filho de Abraão e de Sara? Isaac. Muito bem! Sim! Conta agora como se chamava o personagem da Bíblia que construiu uma arca. Uma arca? Cinco homens construindo a arca é Noé. Muito bem! Quem foi o personagem da Bíblia que lutou contra Golias? Golias? Conta Golias era o Davi. Muito bem! E o filho dele? Salomão. Muito bem! Qual foi o primeiro casal humano que Jeová criou? Criou Adão e Eva. Muito bem, filha! E dos filhos de Adão e Eva? Abel e Caim. Muito bem! E os filhos de Adão e Eva?